Música Esse vídeo será em formato de react, então no decorrer da história terão cortes, comentários e pausas. Essa foi a única forma que encontrei para postar sem que o vídeo saia do ar. Olá, amores! Meu nome é Carla Letícia e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No momento eu estou editando a história da Cristiana e do Bernardo da Malhação ID, mas pode demorar um pouquinho, então eu decidi trazer essa história para vocês não ficarem sem vídeo. Então, essa é a história do casal Maddie e Oli do filme Tudo e Todas as Coisas de 2017. A Madeline é uma menina que acaba de fazer 18 anos e nunca saiu de casa, por conta de uma doença chamada imunodeficiência primária grave. Tudo e todas as coisas são esterilizadas antes de chegar até Maddie. Um simples e inspirado lado de fora de sua casa pode ser mortal para ela, e todos os dias para ela parecem exatamente iguais. Mas tudo muda quando seu vizinho, Oli, começa a tentar se aproximar. Música Talvez hoje seja diferente. Música Eles então começam a trocar mensagens, se conhecer e se apaixonar um pelo outro, além de se tocarem pelo vidro da casa de Maddie. Música Meu nome é Maddie Whittier, e o seu? Oli, vai até a janela, me fala qual é a cor dos seus olhos. Castanhos escuros, quase pretos. Você é linda. Música Porém, com muito cuidado. Você fica do seu lado da sala, e ele fica do lado dele. Ele tá aqui. Quem tá aqui? Oli. Você vai ficar aí? A Carla disse que eu tinha que ficar o mais longe possível de você. Você é bem diferente do que eu achei que seria. Mais sexy, não é? Música Aonde você iria? Se pudesse. Na oceana. No feriado de 4 de julho, a Carla, ela tira o dia de folga, e a mãe da Maddie, que é médica, ela vai dobrar o turno no feriado. Então, a Maddie combina com o Oli deles assistirem os fogos de artifício juntos. Eu acho que te vejo depois. Eu não te vejo depois, Maddie. Tá bom, tchau. Tchau. Você me faz querer ficar em Los Angeles. O que você tá fazendo? Eu tô me aproximando de você. Eu devia falar pra gente não abusar da nossa sorte, mas eu não consigo. Tem certeza? Tenho. É sempre assim? Nunca é assim. Apesar de todos os avisos da mãe, todas as orientações da Carla também, a Maddie, ela decide arriscar pra viver um grande amor, e ter a experiência de ter o seu primeiro beijo com o Oli. Apesar do medo após o beijo dos dois, nada acontece. E Maddie continua perfeitamente bem. A Maddie olha pela janela e vê o Oli tendo uma briga feia com seu pai. O pai do Oli, ele é um homem muito violento, que não para emprego nenhum, e por esse motivo eles vivem se mudando. O Oli, ele tenta defender a mãe dele e acaba levando um soco e cai no chão. No desespero, a Maddie sai correndo e vai socorrer o Oli. O que você tá fazendo? Volta pra dentro. Vai! Maddie! O que você tá fazendo? Depois de passar por quatro horas imersa em um banho antisséptico, a Maddie tem uma conversa sincera com a sua mãe. Bom, na verdade nem tão sincera assim, né? As duas elas falam sobre sentimentos, sobre o pai e o irmão de Maddie que morreram quando ela ainda era muito pequena, e a mãe da Maddie, ela mostra que sabe que o Oli esteve na sua casa, apesar da Maddie negar. Você não pode vê-lo de novo. Mas eu não vi. A mãe da Maddie acaba tomando uma decisão que deixa a Maddie muito triste. E logo depois disso, ela acaba passando mal um pouco. Mas logo ela fica bem. Por favor, mãe, não vai acontecer de novo. Eu sinto muito, Carla. Você tá bem? Internet? Tem certeza que está bem? Eu sinto muito. Eu não. Então, uma nova enfermeira é contratada para tomar conta da Maddie, além da sua internet ser confiscada, podendo ser usada somente do meio-dia às três da tarde. A mãe de Maddie começa a falar coisas que fazem ela duvidar que o Oli realmente iria ficar com ela, apesar de tudo. O que faz a Maddie tomar uma decisão de se afastar completamente do Oli. Então, ele tem uma conversa por telefone. Mas a Maddie, ela gosta de se imaginar conversando com o Oli pessoalmente. O Oli, ele não mede esforços para conquistar a Maddie e demonstrar o seu amor por ela. Então, a Maddie acaba tomando uma decisão que pode mudar todo o rumo da sua vida e principalmente da sua mãe. Todos os oceanos merecem ser vistos por você. Ela escreve, então, uma carta linda para a mãe dela e vai de encontro com a sua felicidade. Porque, afinal, se ela não fizesse isso, ela nunca saberia como é viver, mesmo que isso custe a sua vida. Por sua causa, eu sobrevivi tanto tempo e aprendi a conhecer minha pequena parte do mundo. Mas isso não é o suficiente. Não estou fazendo isso só por causa do Oli. Lembra quando lemos O Pequeno Príncipe? Eu não entendia como ele pôde escolher a morte para que pudesse voltar para a rosa dele. Mas acho que agora eu entendo. Se eu não for, eu nunca vou saber o que é estar viva. A Maddie decide então fazer uma loucura. E não conta para o Oli o risco enorme que ela está correndo. Ei, você está tentando se matar? Estou fazendo terapia genética. Eu posso ir aonde eu quiser. Então, por que parece que você está fugindo? A minha mãe ainda está preocupada. Comprei passagens de avião. Então, eles vão para o Havaí. Eles se divertem. A Maddie conhece o mar. Eles têm a primeira vez deles. E para a Maddie, é a primeira vez em tudo. Primeira vez que ela faz uma viagem. Que voa de avião. Que vê o mar. E que ama alguém de verdade, como ela ama o Oli. Até que a viagem precisa terminar antes do previsto. Eu te amo. Eu te amei desde a primeira vez que te vi. Maddie, você está bem? A Maddie, ela passa mal e quando eles voltam, a vida da Maddie vira de cabeça para baixo. Ela pensa então, um tanto que ela colocou em risco, decide terminar com o Oli. Para o bem dele. Para proteger ele mesmo. Como eu disse antes, a Maddie gosta de se imaginar conversando com ele pessoalmente. E eles acabam falando coisas que ambos não gostariam de terem dito. Quando eu acordei, ele se foi. É, desculpa ter te colocado nessa situação. Eu não posso mais fazer isso. Olha, a minha vida é melhor com você nela. Mas a minha não é. Eu sinto pena de você. Oli escreve o último e-mail para a Maddie antes de voltar para Nova York. Como eu disse antes, o pai dele é um homem muito violento. Então a mãe do Oli, ela decidir ir embora enquanto o pai dele está vagando bêbado em algum lugar da cidade. Eu nunca vou conhecer ninguém como você, Maddie. Que olha para o oceano como se fosse seu. Que pode encontrar o significado da vida em um livro. Eu estou tentando não te amar. Mas não consegui. Vamos voltar para Nova York. Minha mãe quer fazer isso à noite porque ela tem medo de não conseguir se ele estiver na frente dela. Ela te acha corajosa. E você me fez ser corajoso. Um tempo depois, a Maddie recebe um telefonema que muda tudo. Então ela vai confrontar a mãe. Alô? Se eu tivesse esse tipo de imunodeficiência grave, teria sofrido mais do que uma miocardite. E a doutora Frances não conhece o seu histórico médico completo. Você tem registros de tudo. Mas você não tem nada sobre a Skid. Por favor. A gente acaba descobrindo junto com a Maddie que a sua mãe mentiu para ela o tempo todo. Que na verdade o fato dela ter passado mal todas as vezes que ela saiu de casa é porque ela simplesmente não teve contato com anticorpos. E o corpo dela não estava preparado para as bactérias desconhecidas e não tem nada a ver com a Skid. A Maddie então decide passar um tempo na casa da Carla, a sua antiga enfermeira. Ela vai para uma consulta com um novo médico e conclui aquilo que ela mesma já desconfiava. Então novamente ela tem uma conversa séria com a sua mãe, onde a mãe dela explica o motivo de tanta mentira. Você não tem Skid. Logo depois que o seu pai e o seu irmão morreram, você ficou muito doente. Eles disseram que era provavelmente algum tipo de alergia e eu tinha certeza que era outra coisa. Depois de ter perdido o marido, o filho, a mãe da Maddie teve muito medo de perdê-la também. A Maddie disse que quer muito perdoar a mãe, mas no momento ela está pensando em tudo que ela fez ela perder, em tudo que foi negado para ela e principalmente no amor que ela não teria vivido se ela não fosse corajosa o suficiente para arriscar a própria vida para isso. A Maddie então vai atrás do Wall-E em Nova York e eles resolvem recomeçar como se estivessem vivendo tudo pela primeira vez de novo. Oi. E se a gente não se conhecesse? E se hoje fosse o primeiro dia que nos vimos? Eu estou muito feliz em te conhecer. Eu também estou muito feliz. Tudo e Todas as Coisas é um filme dirigido pela Stella Maggie e roteirizado pela própria escritora do livro que inspira esse filme, a Nicola Young. A escolha dos atores foi sensacional. E antes de finalizar esse vídeo, eu queria trazer duas frases desse livro que eu simplesmente amei. Eu era feliz antes de conhecê-lo, mas agora eu estou viva. São coisas diferentes. As vezes você faz as coisas pelos motivos certos e em outras pelos errados. Há ainda aquelas vezes em que é impossível saber a diferença. Então, gente. Essa história foi curtinha, mas muito linda. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o like e não se esquece de se inscrever no canal caso você ainda não for inscrito. Beijos e até a próxima.